Oi pessoas lindas, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro canal E hoje eu vim trazer os usados e acabados da Maria Luisa do... Gente, é quarto mês, falei errado, por isso tô narrando aqui pra vocês É que ele não faz parte desse vídeo, mas ele tá aqui, né? Maria Luisa tá batendo pé aqui no tripé, gente Então se der uma chacoalhadinha aí é ela, tá bom? Ela tá deitada aqui na minha frente Mas, gente, eu vou começar pelos usados, porque só tem um, tá? É um usado novo, que eu estou experimentando com ela E esse usado, gente, é esse sabonetinho aqui, ó, da Dove Ele é de glicerina Ele é da cabeça aos pés também E eu gostei dele porque ele faz bastante espuma, tá bom, gente? Mas eu não gostei muito do cheiro dele, eu ainda prefiro o da Granado E esse aqui ele tem 200ml Mas é gostosinho também, só que o meu preferido é a Granado, né? Agora, gente, o outro sabonete que eu testei com ela Vocês vão atrapalhar no vídeo, né? Outro sabonete que eu testei com ela foi... Pais a atrapalhar no vídeo Outro sabonete que eu usei com ela foi esse daqui da Granado E ele é muito bom, ele é muito cheiroso, tá bom, gente? Eu achei ele mais cheiroso do que o líquido E ele rende muito também Por ser barra, né? Você só passa a mão ali e estrega o bebê E tranquilo, ele rende muito também Outro acabado Agora é acabado Ah, não Aí tá certo, eu falei acabado Não liga não, tá, gente? Tô louca hoje Outro acabado, gente Foi essa fralda da Enxulita Enxutita Enxutita M Vem 20 fraldas E ela é de 5 a 10 quilos Essa daqui, gente, ela foi super baratinha Eu comprei uma promoção Porém, eu, assim, eu não gostei muito Porque se a criança faz ali a necessidade Você tem que, se for do número 2, né? Você tem que sair correndo E trocar ela na hora Porque senão ela vaza Você não pode esperar nem um segundo É... O tempo que eu fui usando essa fralda aqui Quase todas as roupas da Maria Luísa manchou Mas, como eu já tinha comprado Eu comprei dois pacotes dessa, gente Ela tinha que terminar de usar, né? Outro acabado dela foi esse sabonete aqui Esse aqui, gente Vocês viram que eu usei o em barra E esse aqui Ele não tava cheio, tá? Ele só tinha uma quantidade de assim, ó Acho que mais ou menos Aí eu terminei de usar com ela, né? Que eu tinha esquecido Outro acabado foi o algodão, ó Eu não estou usando mais o algodão com ela É... Pra limpar, tipo... Vamos lá, se for... Nariz... Essas coisas eu uso tudo com o cotonete Agora... Pra limpar... É... Hã? É o Lucas falando ali, gente Agora pra... Pra limpar as necessidades dela Eu tô usando somente o lente, tá, gente? É bem mais prático Não tem que ficar fervendo água Nem nada disso Outro acabado dela, gente Foi a falda da Huggies Vermelha De 5,5 a 9,5 Essa daqui vem 24 unidades Essa daqui, gente É a minha favorita Ela é cara? Ela é cara Mas... Compensa super Porque eu acho que ela segura Se a criança faz ali É boa pra... Pra sair, né? Pra quem não quer gastar dinheiro Pra deixar a criança com falda Cara em casa Ela é boa pra sair Porque... Aí se você vai demorar E a criança faz ali A necessidade não tendo que trocar Ela é muito boa Ela consegue segurar Também... Foi outro pacote De 24 unidades Da AM também Ela tá usando AM, gente Eu achei que ela ia passar Pra G logo Só que... Ela ainda continua na AM Outro pacote Com 22 Daqui lá vem 24 Parece que é menor Olha aqui Parece que é menor Esse daqui Vem 22 unidades De 5,5 a 9,5 Esse daqui É... Esse aqui é a... Aquela que veste, né? Roupinha Ah, entendi É Por isso que o pacote vai lá O Lucas tá fazendo parte do meu vídeo aqui Atrás das telas Mas tá Gente, esse vídeo É bem rapidinho Então é mais pra mostrar Pra vocês É... O que é que eu tô usando, né? Quem sabe não ajuda alguma mamãe aí É... Tem muitas mães Que falam que eu uso pouco No mês Porque tem umas que falam que usam muito mais do que isso Eu acho que não é pouco não, gente Eu acho que é muito Ó, esse daqui, gente Vem 40 fraldas É de 5,5 a 9,5 quilos também Eu sempre compro, gente Fraldas por quilo, tá? Porque não adianta eu comprar por tamanho Tipo, eu ir lá pegar uma M Eu sempre olho O quilo dela Porque... Às vezes tem que nem Quando era no comecinho Quando ela nasceu Tinha... É... RN Que era do tamanho de P Então não compensa você pegar por tamanho Sempre Que você for comprar fralda pro seu bebê Sempre pegue por quilo Se você souber o peso do seu bebê, né? Como a Maria Luiz Ela deve tá com 7, né? Ela deve tá com 7 quilos Então ela encaixa dentro De 5,5 a 9,5 quilos Essa daqui é... Tradicional, gente É a normal, ó Eu acho que... Ela é assim, gente Porque eu acho que mudou a embalagem, né? Mas ela é a ruglis normal Ó, tá vendo? Assim, né? Aí, ó Outro acabado, gente Foi o cotonete Com 75 unidades, ó Isso aqui usa muito, gente Usa muito mesmo Apesar disso aqui eu compro baratinho Porque na lojinha de R$1 tem, né? Mas usa bastante Porque tem que tá sempre limpando o narizinho, né? Deles É... Suja demais E eles não conseguem respirar com o narizinho suja E o ouvidinho também Então usa muito Bom, gente Agora eu vou pegar ela aqui pra vocês verem Pega ela aí pra mim Pega essa coisa gorda Tá mordendo os pés Como você sempre pede pra ver ela, ó Essa coisa gordosa da mãe Hum? Essa coisa gordosa Fala oi pro pessoal Não é pra pegar a câmera Fala oi O visual Ela tá nessa fase agora, gente Que é pegar tudo Gente, você estiver ouvindo um barulho Que barulho que é isso? Barulho de motosserro Não ligue, tá bom? Mas Tá aqui minha pinceira gorda Minha pinceira gorda Toma Vai com seu pai Não quero Que eu sei Eu sei de ser Ela vai pôr a mão aí na câmera Mas é isso, gente Espero que vocês tenham gostado, tá bom? É Assim que ela completar os seis meses Gente Às vezes gera muita dúvida em vocês Mas eu sempre gravo assim, ó Ela nasceu Ela completou um mês Eu gravo Ela completou dois Eu gravo É Porque senão fica estranho Se eu gravar De um mês, por exemplo Sem ela ter que completar Entendeu? Então como ela completou cinco meses agora Eu peguei e vim gravar pra vocês O que foi que ela usou Durante esses cinco meses, tá? Esse tempo que passou E eu sempre vou gravando assim Que eu acho que fica bem legal Dá pra vocês ter uma noção Apesar que não é todo bebê que é igual, né, gente? Cada bebê usa uma quantidade Então Mas é só pra vocês ter uma noção assim De quanto é que usa Mas é isso, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Tá bom? Acho que eu não pedi pra vocês Se inscreverem aqui embaixo ainda Então se vocês não se inscreveram Se inscreveu Se que ainda não for inscrito, tá bom? Um beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo